3, 2, 1, 0 Uno pra variar, vai gostar de uno, vou te falar, ó, esse aqui a gente tem vários, mas vários amassados, A gente nem limpou o teto dele ainda No teto ele tem um monte de amassado grande Então provavelmente a gente vai arrancar o teto desse carro Ele tem na coluna do lado de carro E ele tem aqui Pra variar que as amassadas horríveis de fazer na coluna do mundo Tem no capulho e tem vários O caço tá mexendo no capulho já Vamos ver se vai dar pra pegar o que ele já tá fazendo aqui Acho que não vai dar não porque vai tá quase acabando já Quase acabando Tem nas portas E na lateral e na tampa traseira Bora lá então Teto tá desmontado A parte da frente tem muito acesso O meio tem a estrutura ali Ela é colada Beleza? Sem problema nenhum Tem acesso demais Tem até uma amassada ali enorme E tem mais uma travessa lá atrás E as colunas aí ó Tem muito acesso pras colunas A gente tem até um amassado meio sinistro na coluna Do lado de lá E a gente pode até aproveitar e tirar ele Entendeu? Mas tá aí O teto tá solto Tem uma luminária virada pro lado de lá Uma luminária virada pro lado de cá Olha que citado de amassado Tem de um lado Tem do outro Tem no meio Tem de lá Amassado da coluna que eu falei Tá aqui nesse ponto Então tem os acessos Entendeu? Não precisa esquentar a cabeça com os acessos Aqui tá Tem mais Vários amassados Esse aqui É bem mascado Então são quase amassados dentro dele Se você reparar aqui ó Tem um Dois Três Quatro Cinco No mesmo ponto do amassado Então tem que fazer uma leitura bacana Pra não acontecer aqueles episódios De ah eu fiz amassado Baulou pra Pra cima Salve galera Beleza? Depois do forro já retirado A gente já retirou As presilhas de suporte As laterais Ali A parte de É do meio Beleza? E a gente vem isolando Em volta Da presilha E aí Você vai passar ela em volta Vai ficar aqueles triangulozinhos Você passa outra fita Fechando o triângulo Do jeito que você não tem acesso nenhum Ao forro do carro Beleza? Por que Por que isso? O saca grampo aqui É inviável Porque o saca grampo Vai pegar aqui Você vai fazer muita força Ele vai pegar a parte do Do teto Vai marcar Aqui Você não quebrar a parte do teto E não vai tirar a presilha Por que? Ele vai fazer força Nessa casca dela Essa casca ela é muito Ela é muito fina E ela vai quebrar Certo? E aí Pra você arrumar Essa presilha aqui É muito difícil Que é a presilha de acabamento Ok? Então Como que eu tiro isso? Ah Se saca grampo não pode Eu vou com aquelas de plástico Cara Vai ficar pior ainda Porque você vai enfiar de plástico Porque você tem que fazer a alavanca Então na alavanca Vai pegar o forro Certo? Então O jeito mais fácil De tirar isso E com menos erro É Alicate Na maioria das vezes A gente isola O alicate A ponta do alicate Aqui e aqui Como eu já isolei o forro Eu não tenho essa necessidade O alicate de corte Eu só aconselho isso Pra quem mexe com parte de acessório E tem muita destreza nisso aqui Porque a maioria das vezes Na hora que você pega Pega a presilha Automaticamente é o que? É apertar o alicate Se você apertar Você vai cortar a presilha Então pra quem usar isso aqui Só quem mexe com acessório No caso da parte de som É acessório estranho Porque tem uma destreza muito boa Sabe? A sensibilidade de aperto dele aqui Beleza? Então Eu aconselho o de bico Você vai empurrar o teto pra cima Dá um foco aqui Luciano Você vai empurrar o teto pra cima Certo? Aperta o teto Você vai apertar ele por igual Ele não vai marcar Você coloca o alicate de bico Lá no pescocinho Da presilha Aperta Aperta bem Pra ele não ter perigo De escapulir E vir pra baixo Que ele vai arrancar Essa tampinha inteirinha E aí Você começa a brincar com ela Pra um lado E pro outro E puxar ela pra baixo Aí você pode até colocar os dedos Atrás E puxar Certo? Olha como que a presilha aqui é Ela é muito forte Muito forte E a casquinha dela aqui É muito fina Então se você não apertar O alicate aqui Aqui Ele vai descer E vai trazer essa casquinha E vai quebrar essa casquinha Depois não dá acabamento mais Beleza? E isso Você vai fazer isso No teto inteiro Beleza? Então Você vai levar O alicate Apertar ele E vir Dançando com ela assim Pra um lado Pro outro E puxando ela pra baixo Até seus dedos Encaixarem atrás Do alicate E você vai fazer a força Pra baixo Evitando marcar O forro em cima Beleza? Pra colocar Você coloca aqui E aperta ela E pronto Tem que tomar cuidado Pra não quebrar ela Pra não ficar feio depois Beleza? Então é isso aí Show de bola Até mais Beleza?